Música It's realess Muito chillin' in the house I'm in share that rap I'm in share that rap Niga, I'm in share that rap Shift the rap I'll fire Share o corpubano, vota em campo paro Fim de semana pra nós aqui Muito primo aqui no ponto Tipo da Jamaica A cena dentro não funciona assim Jogar o corpubano, vota em campo paro Fim de semana pra nós aqui Muito primo aqui no ponto Tipo da Jamaica A cena dentro não funciona assim E cá francês se identifica A nosso povo de já Não caca fuma pet, fuma só Niggas anti-clash Waleva, eva, canna, bifa, bossa, bossa Enquanto está que é feito os derva Minha perna escapa riba, minha cabeça base Fuma ganja, está me sentindo em confusão Dizendo que eu faço Nós estamos em conexão direto Fudeus A minha cunha Niggas Fim de semana pra nós aqui Muito primo aqui no ponto Tipo da Jamaica A cena dentro não funciona assim Jogar o corpubano, vota em campo paro Fim de semana pra nós aqui Muito primo aqui no ponto Tipo da Jamaica A cena dentro não funciona assim A minha cunha é a produção A separação de produtos E a minha cunha é a nua Quando eu não pude cu de fogo Na fuma estou com cinto de fogo Linha é discoteca Já matou a léa Niga o contato que está bombando Desde aqui tempo na cubica Diz de bamba Quando eu não fumo a caia Estou com as minhas pernas da bamba Como uma mãe Give me a minha filha A minha cunha é a clã Que está cansada Rola mais, rola mais, rola mais Se fuma é caborola Ou fuma é caborola Mas Experiência química Dentro de minha cérebro Transição de erva de sólido para gasgoso Tipo de babla Não comporta A nona está na seguir mandamentos de rasta Nona fuma niga Não está na relax Peace and love Slash Jogar o corpubano Vota em campo paro Fim de semana pra nós aqui Muito primo aqui no ponto Tipo da Jamaica A cena dentro não funciona assim E da Arode Jogar o corpubano Vota em campo paro Vim de semana pra nós aqui E da Arode Estou ficando aqui no ponto Tipo da Jamaica A cena dentro não funciona assim E da Arode Amichetta rap Amichetta rap Amichetta rap Amichetta rap Cessa, cessa, a mexer de rap Cessa, cessa, a mexer de rap A mexer de rap, Cli, a mexer de rap A mexer de rap, diga, a mexer de rap Cessa, cessa, a mexer de rap Cessa, cessa, a mexer de rap Share o corpo urbano, volta em campo caro Fim de semana pra nós aqui Muito frio aqui no ponto Tipo na Jamaica, a série dentro não funciona assim Share o corpo urbano, volta em campo caro Fim de semana pra nós aqui No frio aqui no ponto Tipo na Jamaica, a série dentro não funciona assim Tchau Tchau.